O meu sentimento é tão de alegria que a gente nem acredita. Tudo isso acontece graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe um grupo de amigos, trouxe vocês nessa televisão maravilhosa para filmar a gente aqui. Agradeço os amigos que estão aqui, essas escrituras que vieram para nós fazer o café da manhã e estamos aguardando mais visitas. Mas que Deus abençoe muito vocês e que vocês estejam sempre presentes nesses atos bonitos que Deus prepara para nós e a nossa vida. Abençoe vocês que são os cineastas, são tudo da TV Braga, que é uma excelente televisão. A partir de hoje, Jesus vai abençoar muito vocês e seus telespectadores e vai dar muita vida e paz para vocês. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Pessoal, hoje é 22 de julho de 2022. Nós estamos aqui preparados para o café da manhã. A dona Ruth, ela teve o desejo de, no ano passado, nesse mesmo dia que nós estávamos socorrendo a família dela, ela teve o desejo de estar hoje patrocinando um café para nós. E hoje ainda mais alegre porque estamos contando com a presença aqui do Coronel Manocelli, do Machado. Outra pessoa aqui, importante, que tem nos ajudado, comandando bastante no nosso projeto, a Iltica, a Cris, né? E os demais são o pessoal do grupo que tem nos ajudado. Então, se a senhora quiser falar alguma coisa aí em relação... Sim. Eu quero agradecer a todos os amigos, né? Que nessa mesma época, o ano passado, estavam em casa trabalhando, né? E fazendo o acabamento da minha casa, a minha esposa camada. Eu sou muito grata a todos que colaboraram, que nos ajudaram, né? E hoje estou aqui, né? É como vestindo a camiseta, né? Para ajudar os amigos em que for preciso, tá bom? Eu sou muito grata mesmo a todos, de coração. Amém. Eu também, se for me permitir, depois eu faço a palavra para o nosso iluso coronel, porque o policial é assim mesmo. Depois de 18, 19 anos, o coronel é assim mesmo, viu? Mas agradeço a vida do nosso lúcio coronel. É que eu conheci muitas vezes o comandante meu, foi tudo, vários comandantes, o coronel Brinkmann, todos eles estão tudo no coração aqui, Deus, nunca esqueci. Na minha solução, eu falo, Senhor, que traga meus comandantes, meus colegas de trabalho, os familiares, os aposentados, eu na tua mão. E Deus é bom, está todo mundo aqui vivo, todo mundo alegre. Vamos abraçar o nosso colega lá de Curitiba, nosso coronel, comandante, do Hostel, do ISP, conhecido de criancinha, todo isso. O Capitão Rosinha, todo Saturno, né? E hoje, com a honra e glória de Deus Pai, nós estamos vivos, tranquilos, e tendo a harmonia que Deus preparou para nós. Muito obrigado, meu coronel, pela visita justa do Senhor aqui, viu? Deus abençoe o Senhor, e os familiares, nós todos aqui, o grupo de amigos e familiares, os recortes, da TV, tudo isso, nós, tudo tenente aqui, conhecido molequinho também, hoje é tenente, é. Ele é copaco, eu tenho continuado na polícia, porque eu estava desanimado, aí tem molecão, né? E aí, o couro comia lá, aí eu falei, peraí lá, eu vou sair, eu vou sair. Daí ele falou, não, não, fica aí, fica aí. E aí, você vai sair tenente aí, rapaz, aí, olha o talentão aí hoje. Tenente eu não saí, mas... policial e militar. Eu também. Por isso estamos juntos aqui. O Freitas gostaria de falar. Pra mim é uma honra estar com vocês aqui, militão, né? Pessoas que têm feito bem aí durante cinco anos, eu acho que o bem é pra sempre, na vida das pessoas. Meu mandato, é um prazer estar com o senhor mais uma vez aqui, é uma honra, meu pai foi policial, foi policial, e eu escolhi uma profissão pra mim, seria jogador de futebol policial, eu consegui ser jogador, eu falei pro senhor, fiz o curso pra policial militar, tá, passei, mas fiz por experiência, mas sou grato a Deus, pela família de cada um de vocês aqui, por ter oportunidade de fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Hoje o nosso dia é gratidão. Gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito por nós. Glória a Deus. Palavra do senhor. Deus. Aí, sem chorar. Palavra é vossa. Palavra é vossa comigo, que eu vou colocar agora mesmo. Bem, primeiro agradecer a Dona Ruth, por estar oferecendo, café pra todos. E, eu lembro que eu estive na casa da senhora, e foi uma situação assim, difícil. Mas, enfim, a vida da gente tem começo, todos aqui, se tiver, tem a mesma, nós começamos o, da, da areia, voltamos para areia, é isso? E, hoje estamos aqui com, azteca. Com o Fizé. todos nós tivemos a oportunidade que Deus nos ofertou. Alguns tiveram alguma sorte, outros menos sorte, mas o mais importante que eu vejo nesta reunião de hoje, é a força de vontade, a perseverança, e a vontade de ajudar os outros. Ajudar aquele que não teve a mesma oportunidade de nós estarmos aqui, demais. E se nós olharmos que muita gente não pôde estar aqui por causa dessas dois anos e meio de morte, acho que nós temos que agradecer até a Deus, não é por estar aqui. 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 Podendo, é, tomar esse café, ou refrigerante, um docinho, um pãozinho, ou nem tudo na vida, a gente tem que levar para o lado da dificuldade. Dificuldade todos nós temos, ou maior ou menor. Todos nós temos algo para pagar. Eu, por exemplo, daqui dois, três dias, vou fazer dois anos e quatro meses, três meses, que eu perdi um filho de 47 anos. Quem sabe eu fui predestinado. Estava escrito, que eu tinha que perder um filho com aquela idade. Sério, a partir do princípio que a pessoa mais idosa do Brasil, tem 112 anos e mora no Agreste de Pernambuco, tem para dizer, como é que uma pessoa morre com 47 anos e a outra sobrevive com 112, se não quiser. Então, foi assim que Deus organizou esse mundo. E graças a ele nós estamos aqui, podendo nos ajudar. e eu tenho que falar algo assim, que até me emociona. O trabalho que o Militão, que o Sabelli, que esse grupo faz, honestamente, eu não conheço outro. Provavelmente. porque os outros fazem através do dinheiro público, através de participação até política de doações em troca de alguma coisa. e eu vejo que eles, que vocês fazem de forma voluntária, dediquem parte do seu tempo, abandonam parte do tempo que deveria estar com a família, para atender alguém que não teve a mesma oportunidade que nós estamos aqui. Então, eu agradeço ao Militão, ao Sabelli, de forma especial aos dois, nome deles eu falo para os demais, de terem-me incluído nesse grupo. Contribuo com o grupo dentro das minhas possibilidades. Mesmo antes de ser pré-candidato, ou candidato a alguma coisa, eu já estava participando. Então, meus amigos, é isso que nos motiva a dizer que nós estamos no caminho certo. Glória a Deus. Nós estamos no caminho certo, porque a perseverança, a vontade de ajudar, de reconhecer que você teve uma sortezinha a mais que outro, isso faz parte também de... a gente tem que ter essa gratidão. E a senhora não, a senhora é uma guerreira, viu? Obrigado. A senhora é guerreira. A senhora vai... Ainda vai ter muito tempo para frente aí, para fazer mais cafés como esse, juntar essa beirada aí, né? Antes que falta um. E o almoço. É que a cada ano vai faltar uma. Vai contando aí. Vai contando aí. Vai fazendo a relação. E dessa parte só teve um que foi vencedor da morte, né? Então vai fazendo a relação aí, que a cada ano vai passando. Tem uma baixa. É, vai uma baixa. Que faz parte da vida também. Tudo nosso, sabe? Tem começo, enfim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos tomar um café. Militão, Saberni, Asteca e Rúlio. O Asteca... O que vocês são mil? Muito obrigado. Gostaria de fazer uma oração antes do café? Vai, meu senhor Jesus. Obrigado, senhor. Onde o senhor disse que tiver dois ou três reunidos no seu nome, o senhor está no meio. Então o senhor está em treinamento. Abençoe a todos os meus colegas de serviço, meu trabalho. Esses 50 anos de polícia, o senhor deu vitória, deu alegria. Deus, olha, os difíceis, mas poderoso foi Deus, Pai, que deu vitória. Esse Lúcio Coronel, muito conheci ele quando não lá em Curitiba. Os outros estão tudo aí com nós. Isso foi uma alegria tão grande e imensa para mim, que só Jesus pode agradecer vocês. Então que a bênção de Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, esteja com todos, com vocês, com os familiares, com os amigos, e aquele que o Senhor levou, como a Bíblia diz, ao qual o volta agora, e o Espírito volta para Deus. Estão todos, tudo nas mãos de Deus. Eu também, que o senhor Coronel falou, eu perdi um rapazinho que eu criei com 53 anos também, mas já está com Deus, não é, senhor Coronel? Está todo esse com Deus, e nós estamos aqui louvando o nome, e ele fica muito contente de ver nós estar reunidos. Agradeço a presença muito dos nossos amigos, do Sul Militão, e todos os meus amigos, e todos esses que estão aqui, que aí ele vai falar, não me esquece, peço perdão. Que as bênçãos estejam com vocês, que esse grupo seja um grupo forte, firme, firmado pelo Senhor Deus do Exército. Deus, Pai, vai abençoar todos. Peço tudo isso lá no meu nome, pelo nome do teu Filho Amado, nosso Jesus Cristo. Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém. Quarto dia de obras, nós estamos com vários voluntários aqui, e hoje nós tivemos aí a grata surpresa da senhora Ruth, que é viúva do Luiz Bida, que foi uma das últimas obras que o grupo fez, e ele infelizmente faleceu uns dois dias antes de entregar a casa. E hoje ela teve o desejo de estar fazendo um café da manhã, e oferecendo aqui para o pessoal da obra e os demais do grupo. Assim como socorreram a família dela naquela época, no ano passado, ela também está aqui caminhando conosco, e também se dedicando, dando algo em prol daqueles mais necessitados. Tivemos hoje também a presença aqui de vários colegas, do Coronel Maluceri, do Curitiba, do professor Freitas, da Iltica, que tem um projeto que é parceira nossa, o projeto Amor ao Próximo, é parceira nossa. Então, hoje nós estamos bastante felizes, o pessoal está empolgado para que a gente consiga aqui dar uma melhor qualidade de vida para o Asteca e família. Nós vimos que na UTC, esse grupo liderado pelo militão, pelo Savelle, que dedicam parte do seu tempo, parte do seu lazer, até mesmo deixa um pouco a família ao lado, para atender aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. Então, temos a agradecer a participação ativa deles, hoje na casa do Cabo Asteca, que teve alguns problemas durante o decorrer da sua atividade dentro da polícia militar, um veterano que deve ser respeitado, e nós estamos aqui participando também, com muito pouco a nossa participação, em relação ao que eles estão fazendo. É muito mais um auxílio espiritual, um auxílio como amigo, um auxílio com muita perseverança, para a gente dedicar também parte desse nosso tempo àqueles que não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Graças a Deus que podemos hoje, após dois anos e meio de pandemia, reunir umas 30 pessoas, ao lado daquele que precisa, fazendo um café da manhã. O Cabo Asteca, eu lembro dele, eu era comandante do batalhão de polícia rodoviária. Era uma pessoa ativa, uma pessoa trabalhadora, honesta, enfim, estamos aqui hoje para retribuir muito pouco do que nós estamos fazendo para aquele que prestou inestimáveis serviços à polícia militar do Paraná. Legenda Adriana Zanotto